Pai, eu não consigo levar essa capa do ventilador cadê em seu? Mas essa capa não é daí? Sim, mas olha só o que acontece O que que tá acontecendo? Mas o que que é isso, cara? O que é o tra... Mas o que que tá dando aqui? Deixa eu ver Ah, mas tem um espaço aqui, não tá encaixando? Uhum O que que tá acontecendo? Tira pra mim ver Segura, fazendo um favor Ei, eu acho que esse ventilador teu tá estranho, cara O que aconteceu com ele aqui? Ixi, pelo amor de Deus, Pedro, quebrou tudo, ó E agora, velho? Quebrou o ventilador, Pedro? Hã? O que que é isso? Nossa, Pedro Esse ventilador, ele quebra a cabeça Não, mas ele tá errado, Pedro Aqui, ó A frente dele é aqui Ó Então A cabeça dele tem que tá virada pra frente Por que que tá pra trás? Não faço a mínima ideia Quem foi que mexeu no ventilador e fez isso, Pedro? Não Ó, aqui é a parte traseira, não tá marcada aqui, ó As watts dele aqui, ó É O que aconteceu? Quem foi que mexeu? Aqui, né? Se é Se aqui fosse a parte da frente, aqui seria bem menor E aqui tá ali também o botão Não, eu quero saber, mas por quem mexeu? Eu não mexer Caraca, tá errado, velho Sério? Eu acho que ele virou sozinho Sério? Virou sozinho Tem que arrumar Será que vai em algum vídeo que a gente fez A gente não percebeu e ele virou o cabecinho? Pode ser, pode ser Vamos Vai ter que desmontar ele e arrumar, Pedro Ele tá errado Olá, galera, meu Deus, aqui é o Pietro Matel E o abraço de hoje especial para o Caio Isso, Pietro, o Caio, show de bola O Caio, ele mora em João Pessoa, na Paraíba, Pietro Ele tem quatro aninhos, adora você Manda aquele beijo, aquele abraço para o Caio Um beijo e abraço de coração do Pietro Matel para o Caio Show de bola, tá bem Manda um beijo e um abraço para a mamãe do Caio Ela não colocou o nome dela, mas um beijo e um abraço para a mamãe do Caio É, um beijo e abraço no fundo do seu coração da mamãe do Caio Carinho, o papai tá terminando de montar o meu ventilador Cadence Eras 2 É, tava torto, Pedro Agora o papai ele já... Tava aí colocando até o fio aqui dentro Sério? Tá Gente, ó, agora tá certinho o ventilador É Agora arrumava Não virou, foi aquela peça que segurava o motor O que virou foi dentro, dentro da capa, virou ali o ferrinho Galera, meu pai ele acabou de montar o ventilador e agora eu vou terminar de montar Ah, você vai terminar de montar agora? Vou Ah, você... Eu arrumei o ventilador, né? Agora montar é com você É, é com você, né, cara? Aqui tem que achar o... É, tava bem ruim, Pedro Preciso desmontar tudo para colocar no lugar aí que você quebrou o ventilador, né, velho? Eu não quebrei ele já Não quebrou, é? Uhum Ah, não sei não, hein, mano Pronto Não sei não, hein? Agora eu vou colocar a capinha Ah, tem essa capa aí? É, a capa Agora a capa que você tava brigando em colocar já hoje, né, cara? É É? Agora dá certo? Eu acho que vai É, deixa eu ajudar você aí, que senão você vai sofrer O que você acha de apertar aí? Força Ih, mas que fraqueza Olha aqui o que que tá acontecendo O que que tá acontecendo? Olha ali seu braço Não tem nada a ver, velho Aqui a força tem que colocar aí, ó Vamos, força, força Eita, então segura que eu aperto Na caixa abaixo Caiu, caiu o teu ventilador Pode deixar assim mesmo, não dá nada Cara, aí ó, coloquei a capinha pra você Agora é só colocar Ah, agora é só colocar a hélice É E o que que tá sofrendo pra colocar uma hélice? Quer ver que... Ó, galera, presta atenção Meu Deus do céu O homem tá desaprendendo em mexer, hein? Pronto Vamos lá, mano, vamos lá Pronto, aí, ó Pronto, o teu ventilador está pronto Agora é só colocar no lugar lá, ó É É Agora eu vou aumentar ele Você vai erguer ele Vou É o prazer do Peter ficar mexendo isso aqui, galera, ó Sabia que essas porquinhas que segura aí, galera Nem tem rosca mais De tanto que ele ergue, mexe, abaixa Olha lá Não quer mais entrar Aí, ó Agora não consegue mais fazer a parada subir, galerinha Ó Olha lá ele rosqueando Eu acho que é aqui Ui, ai O que aconteceu? Força, força, força Aí, ó Força 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 Ó, rapaz Ele tem que ter ideia, galerinha Pisou na parada ali Passou vir Ah, sei, polaco É porque senão levanta o ventilador Não levanta, né? Aí, ó Nossa, o ventilador soltou É, você não pode apertar tanto Senão a rosca já tá espanada De tanto que você fica mexendo nisso Agora coloca no lugar lá, mano Ah, coloca no lugar lá Aí, ó Pra competir com o teu Britânia Mas você tá Mas arregula, né, não? Aí, ó Pronto Os dois são da mesma altura Aí, galera, aí, ó Os dois são da mesma altura A mesma altura Quantos ventiladores de coluna aí, Pedro? Seis? É, ó Seis ventiladores Seis ventiladores de coluna, galera Aí, ó É, esse é o que chegou hoje, né? Aliás, chegou essa semana aqui no canal, galerinha Chegou essa semana É, esse qual que é o nome dele? É o Fiske 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 Ah, sei lá Não sei Fiske Fiske, galera Tem um vixe aqui em casa É vixe, Pedro? Fiske É fiche Ó, esse aqui é o Fiske Fiske Esplendor Esplendor Cadence Britânia Vente e Sol E outro Britânia É, aí, ó É, tá faltando a hélice do vento e sol aí, né, mano? Que você tirou, né, cara? É, eu tirei É, coloca a hélice aí no lugar, aí, ó É, porque eu fui colocar a hélice naquele dali É, você foi colocar a hélice naquele dali Aí, galerinha Ó, fechou o negócio Ficou topzera agora, hein, Pedro? Olha Ficou uma torre Uma sequência legal, hein, Pedro? Agora sim Ficou uma sequência topzera Galerinha Olha só como é que ficou os meus ventiladores Cara, agora ficou show de bola, hein, Pedro? Olha só Agora sim Caraca Seis ventiladores de coluna na sala Seis ventiladores, velho Aí tá dois de... Dois Do maior que eu É, gigante Esses, né, cara? Esses aí, eles estão competindo pela altura É Como, ô, louco? Mas como que você tá conseguindo tanto ventilador assim, velho? É por você, meu avô É, seu avô também, tudo que consegue, traz pra você, né, mano? Nossa Brincadeira, né, cara? Vai, ventilador É, teu avô consegue os ventiladores, traz pro Pietro Nós arrumamos E agora tá aí seis ventiladores de coluna Na sala Tudo com hélice colorida Topzera, hein, Pietro? Nossa Ficou esses esplendores? Foi o meu avô que me deu Ah, é? É Ah, você tem o avô também, hein, cara? Caraca, velho É, esse britão Esse britão aqui foi você Eu consegui? É, esse britão também Também? Esse aqui foi meu avô Seu avô? Esse aqui foi um amigo nosso Ah, é? É que o papai, ele viu Ele tava numa carrocinha Ah, é? Ah, é o... Como que é o nome dele? Eu não sei se eu esqueci O Guga É, o Guga É, o Guga Esse daqui o meu avô que me deu Sério? E esse? E esse aqui foi o amigo que corta cabelo Ah, o Samuel, né? É, o Samuel É, o Samuel E todos estão funcionando, Pietro? Todos estão Poxa vida Então vamos ver como funciona esse negócio aí, cara Eu vou começar pelo menos O Britânia Protect Olha ele 30, nossa, tá ótimo, hein, cara? O Vente e Sol Tem o Vente e Sol também, galerinha Aí, ó O Vente e Sol Notos 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 E tem o... O Britânia O Britânia Turbo O Britânia Turbo O Britânia Turbo O Cento e Vinte e Sol Notos Isso O Cadence O Cadence Foi o que a gente arrumou Acabamos de arrumar Ele tinha virado a cabeça É Caraca, hein, Pietro Ficou show de bola, hein, cara? O Esplendore O Esplendore Olha aí, galerinha E... Qual que é esse, Pietro? E o Fiche Fiche É Fiche, Pietro? Fiche Pera, eu coloquei ele no 1 Olha aí, galerinha Ô, galerinha, sabia que eu descu... Sabia que o 1 é o 3, o 2 é o 2, né? Tá, tá invertido, né, Pietro? É, tá invertido Alguém já abriu esse ventilador ali, né, cara? É E não colocou certo Meu amigo Samuel deve ter unido pra mim Mas só que não conseguiu Será, Pietro? E deve ter colocado errado Ah Mas agora ficou da piseira Mas ficou bonito, hein, Pietro? Olha aí, ó Esse ferro é maior que o meu braço É que você tá em crescimento ainda, né, Pietro? É, eu tô em crescimento Tá em crescimento Olha, galera Olha, ficou show de bola, hein, Pietro Esse britânico aqui, eu acho que ele é maior que... É, nós tão quase no mesmo tamanho, né? É Tão competindo aí, né, cara? É, é quase Só que esse daqui é um centímetro maior Será que é um centímetro só, Pietro? É Caramba, hein Ficou legal demais isso aí, hein, Polaco? O ventilador mais alto é esse aqui, ó Isso aí, ó Esse daqui é o segundo mais alto Esse aqui é o terceiro mais alto Será, Pietro? Esse daqui é o... Eles tão competindo na altura, hein, né, cara? Esse aqui É Um centímetro mais alto E esse E o sétimo menor Sétimo? Mas não é sexto? É, sexto menor Caramba, hein Você já tá colocando um a mais aí, mano É É É Uma mais Olha, esse aqui é o fiche O último ventilador de pedestal que eu ganhei É Você, você acabou de falar isso aí, né, cara? É Esse fiche aí Chegou aí, ganhou Nós arrumamos Tava tudo, né, com problema A hélice original dele tá quebrada, né, Pietro? É Não tá original A gente até tentou consertar, mas não conseguiu Mas não deu certo lá, quebrou, né? Daí a gente colocou essa daqui É, nós colocamos uma hélice de... Qual daí? Essa hélice de qual pro ventilador que é? Essa daqui é a do Houston Do Houston Agora eu vou desligar o Esplendor Ah, é o Esplendor? Esse Esplendor já tem um tempão conosco, né, Pietro? Esse daqui faz, eu acho, que quando eu tinha sete anos É Esse aí faz Quando você tinha sete anos Eu já tenho agora oito Já faz um ano que tá aí com você, esse aí, cara? É um ano? Ô, louco Já faz tempo então, hein, cara? Esse daqui ficou É um tempinho a mais Ah, é? Esse aí também? Não Mas esse acho que chegou depois, né, cara? É Esse aqui ficou um tempinho a mesmo É Esse aí chegou depois, né, cara? Que nós negociamos lá com o Guga, né? É O meu O amigo seu É, ó Viramos amigo com o Guga, né? É Viramos amigo Viramos amigo do Guga O Guga, ele deu esse cadente É E o arno É, também teve o arno Que ele arrumou pra você, né, Pietro? É Esse ventilador é alto É Vai demorar um tempo pra eu chegar na altura dele Ah, você quer crescer, é? Aí, galera E o Pietro quer crescer e passar o ventilador O louco vai ficar muito alto daí, cara Os ventiladores são bem altos, hein? Ele é coisa do seu tamanho É, tamo competindo Tamo competindo Agora é o Britânia O Britânia Turbo Esse daqui é um centímetro maior Galera, o Britânia é um dos ventiladores Esse turbo aí é um dos ventiladores mais famosos aí do canal, né, Pietro? É o Britânia Turbo É, aquele de mesa que você tem aí, é famoso, né? É, esse Britânia de pedestal é o mesmo do Britânia de mesa É, o mesmo Só que esse aqui é de pedestal, né, Pietro? É, e aquele lá é de mesa Agora é o Venti Sol Notus Venti Sol Notus, né, Pietro? Esse daqui faz também um tempo Já faz tempinho que tá aí no canal, né? É Já faz tempinho Cara, eu, pra ser bem sério, eu gosto do estilo da hélice do Venti Sol Não, eu também gosto Eu acho massa Porque parece uma hélice de catavento De catavento De, 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 de... Como que é o nome daquelas paradas lá que você gosta? Torreólica Torreólica E o, e o primeiro ventilador de pedestal Esse foi o primeiro ventilador de pedestal que veio no canal, né, Pietro? Esse aqui já faz tempinho que tá aí também, né, cara? Eu acho que faz há dois anos Já faz uns dois anos, já? É, dois anos Caraca, galerinha É, um ano ainda Pra fazer dois anos Não tem que passar esse ano aí Ah, é? É, faz um tempinho que tá aí no canal, Pietro Esse daqui, ele... Tá quase dois anos aqui É, faz tempinho já, hein, Pietro? É, faz um tempinho que ele já tá aqui É isso aí, Pietro Então, legal, cara Ficou topzera O que você fez hoje aí Conseguiu arrumar o ventilador Que tava quebrado É Já arrumamos ele E agora tá topzera aí É, agora tão todos topzera Show de bola, Pietro Pedro, eu tô vazando Vou deixar você brincando com o teu ventilador Tchau, galerinha Falou, até o próximo vídeo, Pietro